Tudo bom, pessoal? Vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês, aproveitar que hoje eu tô dirigindo bastante. No escritório tem ficado super difícil de gravar, porque além da gente estar ampliando uma das áreas ali, a área da biblioteca a gente vai transformar em sala, então fica um pouco mais de barulho. Fica difícil pra gravar porque sempre tem coisa pra fazer. Então vamos aproveitar, quando a gente tá no carro, a gente vai gravando aí, vai trazendo pra vocês algumas informações. Ontem um inscrito pediu pra eu gravar um vídeo falando sobre talvez os cinco pontos onde mais as pessoas erram no planejamento de migração. Então eu quero falar sobre esse assunto aqui pra vocês e eu acho que podem ser aí, eu selecionei os cinco que eu vejo mais acontecer e eu acho que pode ser importante pra todo mundo que tá pensando em sair do país. Vamos lá, primeiro ponto, mais importante de todos, e eu venho falando isso há anos, planejamento. Porque o planejamento ele é muito maior do que as pessoas imaginam, né? Você planejar, se estruturar, desenhar mesmo, desenhar, faz um timeline ali, faz um desenho naquele, num papel de sulfite, coloca ele na horizontal, desenha ali o que você vai fazer mês a mês e cumpra aquelas metas. Se eventualmente você não conseguir cumprir a meta em um mês, não permita que você minta pra si próprio, dizendo não, mês que vem eu vou recuperar, mês que vem eu vou pegar de novo, mês que vem... Não, não permita. Prolongue a sua viagem, adie, mas faça com calma mês a mês. Não se cobre tanto na flexibilidade, não se permita tanto a flexibilidade. Porque na hora que você chega nos Estados Unidos é onde as coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu já vi casos, muitos casos, onde as pessoas falam assim, olha, eu vou me programar pra levar 50 mil dólares pros Estados Unidos como fluxo de caixa e caixa reserva, tá? E aí essas pessoas chegam nos Estados Unidos, falam, poxa, na hora de eu transformar isso daí, na hora de eu converter isso daí, o dólar subiu um pouco, então eu não trouxe 50, eu trouxe 40. Mas tudo bem, eu dou um jeito, eu aperto as contas e vou me virar. Não tem como você apertar as contas no começo. E você vai ver que quando você chega é justamente o momento onde você mais gasta. Porque você vai ter que dar entrada da casa, os valores de depósito de entrada da casa, geralmente são três aluguéis. Você vai ter, o que as pessoas esquecem de falar disso, esquecem de computar isso, você vai ter as taxas de ativação de cada um dos serviços. Então você vai ter que fazer um depósito, 300 dólares, pra ativar a internet. Você vai ter que deixar um depósito de mais 300, pra água. Você vai ter um depósito de mais 300, pra luz. Você vai ter outro mais 300, eu tô chutando o número, tá? Porque isso varia muito dependendo da prestadora de serviço, dependendo do lugar onde você tá. Pode chegar a 500 esse valor. E aí, na hora que você coloca ali, você fala, poxa, eu ativei 4, 5 serviços. Meu Deus, já foi 1.500 dólares aqui só em ativação de serviço. Aí quando você chega na casa, você vai ter que comprar coisas, né? Mesmo que a casa seja mobiliada, o que é muito difícil você encontrar, você vai ter que comprar coisas. Então vamos imaginar que a casa seja mobiliada. Mas mobiliada não vem com garfo, faca, talher, prato, caneca, roupa de cama. Não vem com essas coisas. Você vai ter que comprar isso. E aí na hora que você planilha isso, você fala, poxa, eu vou comprar o mais simples possível, pra me virar no primeiro mês aí. Mais 1.500 dólares. Entre primeira compra de mercado, roupa de cama básica pra cama de casal e dos filhos, pratos, enfim, coisas básicas de limpeza pra você estar dentro de casa. Pode pôr mais 1.500 dólares. E aí você vai querer, ah, vou dar entrada num carro. Aí na hora que você chega pra dar entrada no carro, é sempre assim, tá? A pessoa fala, olha, eu vou separar 10 mil dólares pra dar entrada num carro, porque eu já liguei pra pessoa e a pessoa fez. Na hora que você chegar lá, não é 10 mil dólares, porque ele vai fazer a sua aplicação de crédito. E ele não tem como saber qual vai ser o valor exato da sua entrada sem fazer a aplicação de crédito, porque cada financeira vai dizer, olha, eu aprovo o crédito pra essa pessoa que não tem crédito, desde que ela dê 30%, desde que ela dê 25%, desde que ela dê 40%. Então, assim, é imprevisível. E na hora que você chega, começam diversas coisas irem acontecendo e o seu gasto, que já era previsto pra 10 mil, 20 mil, ele vai pra pelo menos 20 a 30% a mais. Então, se você não tem esse planejamento, se você não conversa com as pessoas que estão te orientando nesse processo a realmente se programar pra isso, você começa a ter surpresa. E aí a sua reserva, que era pra seis meses, ela cai pra quatro. E aí você, todo dia que vai dormir, você fala assim, caramba, eu preciso arranjar uma fonte de renda. Nós tivemos ontem, anteontem aí, uma disparada do dólar por causa de algumas palavras do futuro presidente Lula. Isso vai acontecer. Isso vai, necessariamente vai acontecer. A gente sabe disso. Vai acontecer. Nós temos uma crise mundial que está acontecendo. Não é por causa de governo, não. É uma crise mundial que está acontecendo. Está pra estourar. Está estourando já. A gente já está sentindo os efeitos dela. E que vai impactar o Brasil. Necessariamente vai impactar o Brasil. E moeda de reserva é dólar. Quando as pessoas têm medo, é ouro e dólar. Que é o que a maioria das pessoas do mundo faz. Então, obviamente, você tendo mais interesse e mais procura. Por isso, vai subir o preço disso. Então, quando você converte, acaba apertando o cinto. Então, lembrem sempre disso. Programem. Planejamento é um ponto X. E segunda coisa que eu acho que você precisa se estruturar. Como você vai sobreviver dentro dos Estados Unidos ou de outro país qualquer. As pessoas falam. Não, mas eu vou chegar lá, vou arrumar emprego. Porque eu estou vendo muita gente dizendo que está sobrando emprego. Sim e não. Sim. Nós temos uma grande oferta de emprego no mercado. E hoje, quem quiser arrumar emprego para trabalhar no mesmo dia, se ela não for exigente, ela vai arrumar. E vai trabalhar. O grande problema é que essas empresas, esses locais que estão contratando, não querem ilegais. Não querem pessoas sem documento. Não querem sem social. Não querem sem work permit. Eles não querem. Por isso que tem muito sobrando. Senão, já tinha um monte de ilegal trabalhando nesses lugares. E se você não tiver o seu work permit, o seu social, você não vai conseguir emprego. E aí, você vai ter que dar jeitinho. E na hora que você der jeitinho, você cai naquele vídeo que eu fiz contando a história das pessoas que foram comprar aí acessos, não sei como é que chama isso, mas acessos a sistema de delivery. Então, compra uma conta falsa e vai fazer delivery para tentar ganhar dinheiro em cima disso. Isso é crime. E muita gente já foi presa por causa disso e continua. E estão investigando muito mais. E eles ficam em cima disso mesmo. Então, eu acho que você se programar para vir de uma forma estruturada, com um emprego já definido, com autorização de trabalho, seja abrir uma empresa, seja empreender, seja um empregador já que vai te contratar com o work permit, com autorização de trabalho, isso tira das suas costas um peso gigantesco. Outra questão que as pessoas sempre me perguntam é custo de plano de saúde. Eu já vi vários vídeos de pessoas dizendo não, é muito caro, porque é um absurdo, porque isso, porque aquilo. Caro é você não ter plano de saúde ou não ter um seguro de saúde. Precisa ser plano? Não, né? Não, porque você vai ver aí muita gente está dentro dos Estados Unidos aguardando um ajuste de status e não vai conseguir fazer plano de saúde porque muitas seguradoras, as boas pelo menos, não vão permitir que você faça sem um social ou sem algum outro tipo de documento. Não vão permitir. Então, você pode fazer um seguro de saúde. Só que muitas vezes, seguros de saúde não vão cobrir algumas outras situações ou eles vão pedir um co-payment. Mas é melhor você ter esse seguro de saúde do que você não ter nada. Porque se você não tem nada, a conta disso, lá na frente, com qualquer dor de cabeça que você possa ter, vai para 7, 8, 10 mil dólares assim, ó. Fácil, fácil, fácil. Então, sugiro a vocês, façam um plano de saúde ou façam um seguro de saúde e, pelo menos, um seguro de saúde e tenham isso já programado para a família de vocês para vocês não terem dor de cabeça. Quarta coisa que eu vejo sempre é as pessoas cometerem erro e isso acaba gerando um prejuízo gigantesco. As pessoas acham que chegar nos Estados Unidos, primeiro, o americano não cuida de carro que nem brasileiro, tá? Não cuida. Então, é muito comum vocês verem carros razoavelmente novos, com 3, 4 anos de uso, mas moídos. Vocês vão ver isso acontecer. Então, cuidado com o tipo de carro que vocês compram. Muito cuidado com o tipo de carro que vocês compram. Principalmente carros que vêm lá do norte, porque lá no norte neva. E, para andar na neve, os carros, as pessoas jogam sal na estrada. E esse sal corrói muito mais do que carro comprado em cidade e praia. Pode ter certeza absoluta. Então, e eu já vivi isso, tá? Eu já contei essa história aqui, inclusive. Eu comprei um carro com um ano de uso, estava destruído. Eu comprei, eu paguei 20 mil no carro, gastei mais 6 para consertar e vender ele pelo menos por 18. Então, assim, não vale a pena. Tomem cuidado. Essa história de, ah, eu vou pegar o mais baratinho porque... Não faça isso. É um grande problema. Às vezes é melhor você financiar um carro. Você dá o mesmo valor que você queria dar de entrada? Dá o mesmo valor. Mas financie em mais meses e peguem um carro melhor, um carro mais novo, um carro mais estruturado, que não vá dar dor de cabeça para vocês. Se vocês vão morar em algum lugar que neva, 4x4. Se vocês vão morar em algum lugar que tem muito flooding, como os Estados Unidos, como, perdão, como o Texas, como o sul da Flórida, como alguns outros estados que chove bastante, 4x4 é importante vocês terem um carro desse para vocês não ficarem presos no trânsito ou, de repente, até perderem o carro por alagamento. Então, é importante vocês terem um carro com tração nas quatro rodas. Não quer dizer que seja necessariamente um SUV, mas pode ser um carro com tração integral. Vai te ajudar bastante. Vai te dar mais segurança nesse tipo de coisa. Quinta coisa e última que eu acho que, assim, arrebenta qualquer coisa que as pessoas queiram vir para os Estados Unidos. Falta de conversa dentro de casa. Isso eu já vi muito, muito processo. Pessoas com brincagem na mão voltando para o Brasil. Por quê? Quando você chega em outro país, você vai ter uma série de dificuldades. Dificuldade da língua, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, por timidez, por não conhecer. Você vai ter uma série, uma série de desconfortos. A palavra é essa, desconforto. Mas quando você passa a ter desconfortos e traz para dentro de casa esse desconforto, você começa a ter uma série de atritos. E isso acaba desgastando o casal, acaba desgastando a vida do casal, acaba gerando divórcios e acaba trazendo uma série de problemas familiares. Porque você pagar pensão no Brasil em real é uma coisa. Você pagar pensão em dólar nos Estados Unidos é outra coisa. E eu não estou dizendo pensão para a mulher ou pensão para o marido. Não, eu estou falando pensão para a criança mesmo. Você bancar duas casas é muito complicado. Você bancar duas famílias é muito complicado. Você bancar uma já é muito complicado. Então, pensem sempre nisso. A coisa mais sagrada que existe está debaixo do teto da casa de vocês. E se vocês se fixarem naquilo e vocês levarem isso como realmente a coisa mais sagrada que vocês têm, vocês vão se unir mais, vocês vão se tornar mais cúmplices e vocês vão juntos conseguir superar qualquer tipo de dificuldade. Muitas dificuldades vão aparecer. Pode ter certeza absoluta. Você viver no Brasil, você tem alguns tipos de dificuldade. Você viver em outro país, você vai ter outros tipos de dificuldade. e muitas vezes as pessoas falam não, dificuldade para mim é lidar com a criminalidade, é lidar com impostos altos e é lidar com a injustiça que a gente vê no Brasil. Concordo com você, mas em outros países terão outras dificuldades. E você precisa estar pronto e equilibrado para passar por cada uma delas. Então, é muito importante o casal entender que o que tem de mais sagrado está debaixo do teto e é aquilo que importa para vocês. Vivam a vida de vocês, não se importem com os outros, não abram a vida de vocês para os outros. É muito comum aqui nos Estados Unidos as pessoas primeiro perguntam para você qual é o seu status antes de perguntar qual é o seu visto. É muito comum isso aqui acontecer, eu acho um absurdo isso. Mas dentro da comunidade brasileira é muito comum isso acontecer. Não deem satisfação, não falem, não mostrem o que vocês têm ou o que vocês conquistam. Levem uma vida só de vocês e com certeza absoluta vocês vão ter mais paz e mais tranquilidade. Certo? Grande abraço a todos, espero que esse vídeo tenha servido aí para ajudar algumas pessoas e abrir a cabeça de algumas pessoas. E como eu já disse antes, se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre como funcionam as entrevistas para os mais diversos vistos, para I1 é uma coisa, para I2 é outra coisa, para IB1 é outra coisa, para IB2 é outra coisa, para IB3 é outra coisa. Então, se vocês quiserem, avisem aqui, a gente grava uma série de vídeos sobre entrevista, o que é perguntado, como é feito, qual a postura, quem faz, como é feito, onde é feito, a gente grava aí para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.